Ilha do Amparo, este lindo cenário que faz parte da Baía de Paranaguá, recebe muitos turistas, principalmente em épocas festivas. Aqui mora Dona Mareli. Em sua casa, o mês das crianças tem um significado especial. Todos da família trabalham dobrado para garantir o lanche e o presente aos pequenos. Salsichas na panela são colocadas ao fogão de lenha e vão incrementar o cachorro quente, e será servido para aproximadamente 120 crianças. A diversão também fica por conta da cama elástica e dos infláveis, que foram montados na área externa. Mesmo com a indecisão do tempo, a criançada aproveitou os brinquedos. Tivemos probleminhas com o tempo, com o barco, não veio todo mundo que era para vir, veio poucas pessoas, diferente dos outros anos, que vinha muito mais gente, mas graças a Deus deu tudo certo, porque a festa foi maravilhosa, todo mundo que veio ajudou, a família toda ajudou, e as pessoas que colaboraram também ajudaram, e agradeço muito também essas pessoas, e as crianças brincaram, aproveitaram, então não teve chuva, não teve vento, nem nada que atrapalhasse, porque as crianças aproveitaram bastante, e isso é que é o importante, né? Lidiane e Giovanna estavam animadas para brincar com os amigos. Eu estou brincando na cama elástica e todo dia eu venho aqui para se divertir. Tem piscinha de bolinha. Muitos voluntários contribuem para que a festa se torne realidade, despertando alegria nas crianças, que durante todo o ano tem como diversão o mar. A ajuda também é dada aos familiares, que recebem um apoio na fabricação das redes de pesca. Foi o Adilson, meu irmão, que iniciou essa festa, depois ele construiu essa casa, Então, durante sete anos a gente vem fazendo essa festa para as crianças aqui do Amparo, né? E a gente tem colaboração, nós colaboramos o ano todo, os irmãos, os sobrinhos, temos colaboração dos amigos, dos conhecidos, dos colegas de trabalho, que nos ajudam a arrecadar o dinheiro para a gente poder proporcionar esse lazer para eles, né? Além do kit que a gente fornece de doces, a gente também agora traz cama elástica, piscina de bolinha, já é o terceiro ano esse que ele está trazendo a piscina de bolinha e a cama elástica. A gente fica muito contente, né? Fica honrado. Eu acredito que as crianças e os pais aqui também do Amparo ficam contentes, porque eles aguardam ansiosamente aquele dia para eles virem aqui brincar e se divertir à vontade, né? E a gente fica feliz e agradece os nossos amigos, né? As pessoas que colaboraram conosco durante o ano todo, para que eles possam continuar fazendo isso durante muitos anos, né? Tem os desabores, né? Que acontecem durante o percurso, mas faz parte da brincadeira. O que vai rolar a festa? O que vai rolar a festa?